E aqui no Distrito Federal, os reajustes já chegaram aos postos. No Sudoeste, na W3, por exemplo, o preço do litro chegou a R$ 5,76, R$ 51,00 a mais que ontem. Em um posto em Ceilândia, o litro chegou a R$ 6,19, caso o motorista pagasse no crédito. No Metropolis.com, a gente fez uma listinha com os preços. Acesse lá para você descobrir onde vai conseguir pagar mais barato.